Salve Dona Sete Catacumba Ela gargalhou na madrugada E com o belo cruzeiro foi parar na encruzilhada Mulha mandingueira, moradora da Calunga A te love e agradeço Dona Sete Catacumbas Ela gargalhou na madrugada E com o belo cruzeiro foi parar na encruzilhada Mulha mandingueira, moradora da Calunga A te love e agradeço Dona Sete Catacumbas Quando me perdi, ela quem se fez caminho Ensinou minha caridade a superar os espinhos Que a dura vida nos traz, levando a nossa paz Faz os valores que de bem nenhum nos faz Ela gargalhou na madrugada E com o belo cruzeiro foi parar na encruzilhada Mulha mandingueira, moradora da Calunga A te love e agradeço Dona Sete Catacumbas Ela gargalhou na madrugada E com o belo cruzeiro foi parar na encruzilhada Mulha mandingueira, moradora da Calunga A te love e agradeço Dona Sete Catacumbas Na sua tumba, ela aprende todo o mal Com a sua guia, vem na banda trabalhar Gente, gente, sejam todos bem-vindos A casa de todos vocês, se sintam em casa Qualquer coisa podem chamar meus filhos aí Para qualquer eventualidade que precisarem Estou muito feliz com a presença de todos Que o povo, que estou terminando hoje uma obrigação Que o povo responda na vida de todos Que todos vocês saiam daqui com prosperidade Com fatura, com dinheiro, com amor Com saúde, que é o principal E que a gente sempre tenha essa união Que a união faz a força Até todos acreditarem nisso Então sejam todos muito bem-vindos A casa da Mãe Sete Catacumbas Que não é mãe, né? Achei para todos Vamos se bora, né? Vamos começar Larosto! 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 Música 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 Então dizia assim, que a senhora, assim, fizesse jus de tudo, assim, que a senhora está ganhando nessa noite, que coisa, assim, com muitos, assim, povo de luz, assim, que estão fazendo testemunho disso. Que a senhora não faça os erradeiros, assim, que a senhora cumpra, assim, com as suas obrigações e que a sua filha tenha a cabeça firme para seguir os preceitos dessa casa. Nada. Claro, assim, a senhora queria se agassar assim. Então, assim, perante ao meu povo, ao povo que eu amava, ao povo que a minha filha amava, que essa noite seja, assim, de muita evolução para a senhora. Que a senhora possa levantar a sua filha cada vez mais. Que tudo, assim, que hoje que estamos, assim, cumprindo, terminando a obrigação, assim, de mais de 30 dias, né? Porque era o quatro pé, era a correria, assim, para as festeiras. A sua filha sempre correu. Às vezes, ela não tinha nem de onde tirar. E ela conseguiu. Então, que a senhora faça a justiça. Desculpa, estou de costa para cima. Que a senhora faça a justiça e que a senhora sempre responda. No obé, que a senhora vai ganhar hoje. E que a senhora sempre responda pelo meu axé. Que esse chapéu seja, assim, um abafamento. E que seja a sua penumbra na madrugada. Que a senhora possa levantar ela, o povo da casa dela e os filhos que vão vir para a senhora e para ela. Que esse chapéu seja a sua coroa. Que a senhora, como é que se diz, evolua cada vez mais. Com essa sineta, a senhora possa gritar por mim. Obagira sete catatumba. E por todos dessa casa. E pelo seu, e pelas suas passagens. E pelas passagens da sua filha. Que a gente sempre responda. Na porta do seu cabaré. Que a gente sempre responda na porta da sua eruanda. Na porta da sua casa de rua. Que a senhora ganhe muita evolução. Que com esse leve, a senhora vende todos os egum, todos os delegum, todos os bará da rua. Que a senhora traga também com ele, muito axé de prosperidade. Para a sua filha e para toda a família dela. Que a senhora prospere. Que a senhora mostre. Que a senhora... Isso era só assim, um implemento, né, moça? Isso era uma prova que a senhora comia dos quatro pés. Então assim, esse presente, esse contato, deixa de brilho na sua caminhada. Como é que se diz assim? Dona Sete, saia, me cobre com sua capa. Quem tem sua capa, escapa. A sua capa é o manto de claridade. Quem tem sua capa, escapa. Só não cobre a falsidade. A senhora entendia, né, que a sua capa sempre cobra a chuva, mas nunca a falsidade. Que a senhora responda sempre. Que essa sua capa seja pra senhora colocar embaixo quem mereça e ventar quem não mereça, viu, moça? Salve vós. Que a senhora ganhou esse presente, é porque ela é o eixo. Que esse singelo obé, né, que a moça conseguiu, que nos próximos sejam uns bem mais bonito, bem melhor. Mas que foi o que ela conseguiu, o que ela correu e o que ela teve. Que com ele, a senhora venha para todas as guerras e todas as batalhas. Que cada chorão derramado seja de vitória, de prosperidade, a todos que irem para baixo da sua capa e a todos que procurarem a sua filha. Axé. Amigos, joem flores e perfumes, joem flores e perfumes, joem flores e perfumes. A gente sai da desfesta. Amigos, joem flores e perfumes. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL MÚSICA 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 O que é isso? 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 O que é isso?